Hey Pepper Lovers, tudo bem? Chegou o dia tão esperado de fazer o unboxing da Artipelbox. Linda, maravilhosa, toda pink. Pode dizer que é a Artipelbox da Barbie, né? Então vem comigo que esse vídeo tá demais! Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar muito like nesse vídeo E corre lá pra assinar artipelbox.com.br, todos os meses muita fofura em forma de caixinha Todos os meses temos uma experiência nova, olha essa daqui é a Artipelbox Pink E agora a gente já tá na edição toda da Molim Então tenho certeza que você vai se apaixonar Tem descontos exclusivos porque assinante recebe muito mais e paga muito menos Também tem descontos em todos os pedidos no site da papelaria Artipel Então sua caixinha pode virar uma caixona Tem dois planos, o Paper Lover e o Paper Lover Premium Ou seja, tudo de bom em um clube só Nós somos o clube Artipelbox e é vinculado com a papelaria Artipel Zero defeitos Agora chega de enrolação, bora lá que eu tô animada Essa caixinha tá muito cheirosa E agora chegou a hora tão esperada de fazer o unboxing da caixa Mais esperada de todos os tempos Artipelbox All Pink Foi a nossa 19ª edição Super especial porque ela remete, é lógico, à Barbie Foi produto exclusivo e além disso também foram produtos que nós não estamos vendendo Ou seja, a caixa foi praticamente toda exclusiva Olha que coisa mais linda Quem é assinante da Artipelbox ainda conseguiu garantir brinde ao adicionar algum produto nesse mês Foi bem, bem especial mesmo Então bora abrir, chega de enrolação que eu tô muito ansiosa Olha aqui, não, vou mostrar primeiro os detalhes da caixa Acho que isso é muito importante, né A vida não é cor de rosa, mas nada impede que você apinte da cor que quiser Achei essa frase super sensacional, ó All Pink Vou dar um 360 aqui na caixinha Tem uma mochila rosa Então nós pensamos nos mínimos detalhes da Artipelbox Em cada detalhe a gente pensa com muito carinho, muito amor Estilete na mão E bora lá Inclusive tô até com estilete de ossinho cor de rosa pra combinar com a Artipelbox Ai meu Deus, é até satisfatório a hora que a gente começa a abrir Então vamos lá Vamos lá Ai meu Deus Como sempre, a Artipelbox vai com uma seda combinando, né Com a caixinha, adesivo, copo E vou rasgar mesmo, vai Vou rasgar Ai, ai meu coração Ai meu coração Bora lá stalkear essa caixa Começando pelo copo Hey Purple Lovers Um produto super exclusivo da papelaria Artipel, ó Artipelbox Hey Purple Lovers Tudo bem Essa é a frase que eu mais falo na vida, eu acho Copo cor de rosa ornando com a caixa, né Que só tem produto cor de rosa Tem uns que a gente saiu assim, mas ainda tá na paleta Porque alguns lançamentos eu precisava colocar Dessa vez eu não coloquei panfleto O que que eu coloquei? Um marcador de páginas Eu achei muito fofo Eu falei assim, ah, nunca coloquei um marcador Dessa vez eu vou colocar, ó Ó o pink pra você ler Marcar até as suas matérias Novamente a frase que eu gostei A vida não é a cor de rosa Mas nada impede que você a pinte da cor que quiser Ficou bem fofo, né Gostei demais Desse marcador de páginas Próximo produto Que faz o coração bater mais forte É a mini borracha bubble Porque ela cabe na palma da mão E são vinte borrachas aqui Aí você fala, ah, é roxo, tá bom É roxo, só que ornou Tem borrachinha rosa aqui Coloquei ela Porque é super lançamento da Tilibra E eu creio que Purple Lovers precisa ter lançamento, né gente Isso é um fato Tem que ter lançamento Então vinte borrachas Sério, é tanta borracha Que é até difícil colocar todas aqui dentro Mas vai colocar? Ó, arco-íris, nuvem Coisinha mais fofa A borracha mais vendida de todas essas que lançaram Foi a borracha Dreams Ó, me fala se não é fofa Ai não Eu não consigo ter maturidade mesmo Quando eu vi essa caneta Eu falei Precisamos colocá-la na Artipel Box All pink É tipo necessidade Então Uma caneta retrátil Fofuxa E é bem old school Lembra muito a minha infância Porque eu tinha uma caneta de pompom E é claro que ela estava na Artipel Box Toda pink Lembrando também que essa é edição premium, tá gente? Tem duas edições Maravilhosa Outro produto que nós não vendemos no site Minha pink list Tudo pink, por favor Como a gente está fazendo o unboxing, né? Precisamos abrir essa pink list Para ver melhor os detalhes Olha que coisinha mais fofa Para você em supermercado Usar no seu dia a dia Eu já falei várias vezes Que adoro fazer checklist No meu dia a dia, sério, gente Eu só funciono com checklist E ela é adesiva, tá? Isso é muito importante Mais um produto Outro produto diferente Que temos por aqui É um bloco adesivo transparente Em formato de coração Sério, não dá, gente Não dá para ter maturidade com isso Vou abrir também Formato de coração Aí é muito, né? Para o meu coração Não tem condições Olha isso Cor de rosa ainda Não rasga Não molha São 50 folhas De coração Maturidade zero Para essa caixa O que vocês estão achando? Até agora Posso dizer que é zero defeitos Aqui temos um super lançamento Da Tilibra Que é o Tilly Notes Roller Vamos abrir isso aqui Para vocês verem como é Ah, você vai falar É wash tape Não é wash tape, tá? Deixa eu abrir aqui Aqui, abri para vocês verem melhor São 2, 4, 5 cores De tira em brete Que é um papel Com um pouco de cola Ele é um pouco adesivo E aí conforme você vai puxando Você vai definindo O tamanho que quer Para você fazer as suas anotações Na sua prova Seu caderno Agenda Planner É bem legal, hein? Eu fiquei assim apaixonada A hora que eu vi esse lançamento Na Tilibra E tipo, lançou mês passado Eu falei Arte Pell Box Urgente A gente tirou alguns outros produtos Falando Tem que ter Arte Pell Box Isso, Arte Pell Box Arte Pell Box Super lançamento Já por volta As aulas Do ano que vem Pela primeira vez Na Arte Pell Box Eu consegui colocar Uma calculadora E Essa calculadora É fofa, hein? Pititica Tá? Cor de rosa Também, gente Combinando com a paleta Tudo combina Ó Ó Faz barulhinho Tudo completa É bem fofa E o bom Desse tamanho de calculadora É que cabe no estojo Cabe na bolsa Eu vou falar pra vocês Administrador Não consegue fazer Conta de cabeça Não, tá? Na faculdade É tudo Na calculadora É bom que você não erra também Então Uma calculadora também Na Arte Pell Box Check É tanto lançamento Que eu fico até Sem palavras Mais um super lançamento Que é Pink Vibes Marca texto Tons de rosa E também Roxinho E agora Eu vou abrir Pra vocês verem Que ele tem algo Diferente Cada marca texto Desse aqui Tem uma frase Ah, não Vou tirar todos aqui Pra vocês verem Então vamos lá Começando por esse Que é o mais pink De todos O poder do pink Check Pink is the new black Gostei dessa frase Achei bem top Meu mundo rosa Já deixa aqui nos comentários Qual que foi Que você gostou mais Esse daqui As quartas Usamos rosa Pink Vibes E pra fechar Com chave de ouro Tim rosa Qual que você gostou mais Difícil escolher, né Por isso que Na Arte Pell Box Premium Nós mandamos todos E na Paper Lover Nós mandamos Três Sortidos Eu confesso Que já tô achando Essa caixa muito cheia Mas ainda tem O famoso Saquinho de canetas Vou pegar o meu Que já está aberto Em um, dois, três E se é lançamento Que vocês querem É lançamento Que vão ter Temos aqui Uma borracha Tudo cor de rosa Combinando com a caixa Eu tô achando Que essa é a caixa Da Barbie Tô achando Aqui temos Um carimbo roller Também Super Ultra Mega Lançamento Lunix Arte Pell Box Arte Pell Box Esse é um match Perfeito Porque ano passado Viralizamos Esse carimbo rolinho E aqui novamente Ele está Porém agora São oito cores diferentes E o lançamento Tá aqui Adoro Caneta BPX Um abraço Pra todo mundo Da CIS Que toda Arte Pell Box Precisa ter uma CIS Né gente Isso é fato BPX Essa caneta em gel Maravilhosa Super macia Super maravilhosa De escrever Quem conhece Se apaixona Temos aqui Dois lápis Todo cor de rosa Não poderia ser diferente E pra fechar Com chave de ouro Ainda temos Uma caneta Que a ponta dela É bem fininha Já testamos E a caneta é boa Viu Falar pra vocês Essa caneta é muito boa Então agora Bora contar Quantos itens Tem na caixa Paper Lover Premium Um, dois Três Quatro Cinco Seis Só que já são seis Marca a terça Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove E vinte Ainda tem até Um marcador Perfeita Essa caixa Que é uma maravilhosa É a caixa Que esgotou rapidinho Porque é tudo pink Barbie chegando Barbie está com tudo E fiquem de olho Que a Artipel Box Sempre tem as maiores Tendências do mercado E aí Paper Lobbies O que vocês acharam Dessa caixinha Zero defeitos Algumas unidades Estão disponíveis Lá no site Artipel.com.br Algumas caixas avulsas Porque essa edição Não faz parte mais Da assinatura A assinatura Que está valendo agora É a da Molin Então corre lá Se você quer ser assinante Eu te garanto Que vale muito mais A pena ser assinante Você vai pagar Muito mais barato Um beijo Paper Lovers E até a próxima Tchau Tchau Tchau